E hoje, no nosso quadro de moda, vamos exibir uma reportagem bem especial. Hoje, como você já sabe, eu já falei aqui, é aniversário de BH. Então nós vamos falar dos costumes que faziam parte da vida social dos belo-horizontinos nos primeiros anos da nossa capital. No dia em que BH completa 121 anos, o quadro de moda vai te contar a história do footing, o jeito moderno de conhecer novas pessoas nos primeiros anos da capital. A palavra footing vem do inglês e significa ir a pé. E no começo do século passado, quando a capital mineira nasceu, a influência inglesa era o que reinava na moda local, já que os cortes e tecidos eram todos importados da terra da rainha. Homens não saíam de casa sem chapéus, mulheres sem sombrinhas e luvas. E toda essa classe servia para ir à missa e depois andar pelas praças da cidade. Isso mesmo, andar. Mas não se engane, essa caminhada era o jeito que as jovens moças conheciam os rapazes solteiros e assim engatavam possíveis namoros. Também era uma forma de os rapazes matarem o tempo, admirando as moças que andavam para lá e para cá, nas praças e parques das cidades. Era comum, inclusive, a expressão fazer o footing ou ir ao footing. E existia todo o investimento para sair bem no footing. Eram sempre escolhidas as melhores roupas. O interessante aqui é que a moda de hoje e de antigamente segue como um importante veículo de comunicação. E mesmo que as pessoas hoje se encontrem de outros jeitos, tirar o melhor do guarda-roupa para um encontro ou uma festa é algo que não sai de moda. A Walk in my baby I Aqu in my baby I Aqu in my baby I Aqu in my baby I Don'tMe Me Baby Walk in my baby I Talk in my baby